Após a interdição de oito leitos do Hospital Universitário, a Secretaria Estadual de Saúde vai recorrer à rede particular para internar pacientes que precisem de atendimento nos centros de terapia intensiva. Segundo a Secretaria, todos os hospitais do SUS que possuem CTIs já estão superlotados. A Secretaria Estadual de Saúde está em alerta com o fechamento dos oito leitos de CTI do Hospital Universitário por causa da contaminação de pacientes. A decisão foi aprovada, mas por outro lado, é motivo de preocupação. Mais um complicador que vem para agravar o que nós já estamos vivendo em relação a leitos de UTI. Mas por outro lado, foi uma demonstração de uma atitude do Hospital Universitário de funcionamento da Comissão de Infecção Hospitalar. É uma função princípua dessa comissão, detectar possíveis colonizações de bactérias, foi detectado e está se fazendo a descontaminação. A interdição dos leitos de CTI do Hospital Universitário agrava a situação no Estado, já que também não há vagas na Santa Casa e nem no Hospital Regional. Na Santa Casa, por exemplo, dois pacientes estão no pronto-socorro à espera de leitos no CTI. São 17 leitos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e seis particulares. De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa, o CTI sempre funciona no limite da capacidade. Diante da demanda sempre alta, a Secretaria Estadual de Saúde anuncia novos leitos. 14 serão inaugurados em Dourados na próxima semana. Para o Hospital Regional, estão previstas mais dez vagas a partir de abril. E a Santa Casa deve inaugurar 15 leitos, mas ainda sem data marcada. Enquanto isso, foi montado um plano para quem precisar de internação em CTI. A gente tem procurado contornar isso, inclusive com leitos privados. Quer dizer, nós temos a possibilidade de uma emergência ativar leitos privados da rede privada, Hospital El Cadre, Miguel Couto, não tivemos necessidade ainda. Mas a gente acha que consegue superar também mais essa fase. Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os oito leitos interditados devem ser liberados até o início da próxima semana.